Jack Hama é um dos personagens mais brutais do universo de Bach. Desde a sua primeira aparição na obra, nós já podemos ter noção da brutalidade e fúria que ele possui. Com o único objetivo de ficar mais e mais forte para vingar sua mãe, ele está disposto a fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Antes de prosseguirmos com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos de Bach aqui no canal. Jack é um personagem muito focado no seu objetivo, onde ele vive em função do treinamento, buscando ficar mais forte do que antes. Ao longo da sua vida, Jack submeteu o seu corpo a um treinamento altamente intenso. Aliado com anabolizantes e cirurgias para aumentar o seu tamanho. Uma das lutas mais marcantes do Jack é contra o Pico, onde nessa luta podemos ver o quão implacável o Jack pode ser, apesar de quase ter morrido durante essa luta. Jack possui uma habilidade o tanto quanto peculiar, que é só uma mordida, o que querendo ou não, faz uma analogia à sua felicidade durante as lutas. Ao longo da obra, Jack vem aprimorando essa sua habilidade e desenvolvendo a sua arte marcial, o Gul'du. Após ser derrotado pelo Motobi e ter perdido todos os seus dentes no processo, Jack colocou o dente de titânio e foi desenvolver o seu Gul'du. Na sua luta contra o Sukune, nós podemos ver melhor o Gul'du em ação, onde ele fatiou o Sukune com suas mordidas, onde o próprio Bak achou o Gul'du incrível. Pelo que dá para entender, o Jack vai ter uma saga na obra, uma saga focada nele, no caso. Será que veremos o seu Gul'du em ascensão? Será que o seu Gul'du vai ser o suficiente contra o Bak, ou ele tem alguma carta na manga? Tendo em vista que, depois de Yujiro, o Bak é o personagem mais forte da obra, atualmente no caso. Apesar de não ter retido os holofotes da obra, Jack é o personagem favorito de muitos, e sem dúvida um dos melhores da obra. Você que está assistindo esse vídeo, você gostaria de ver o Jack despertando a Demon Back? Ou uma mandíbula demoníaca? Comente aí embaixo e vamos debater um pouco sobre isso. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri